Jogos barato em mídia digital para Xbox One e Playstation 4 é na Individual Games, link está aqui na descrição. Fala galera, tudo beleza? Eu sou o Radzi e aqui estou eu com mais um vídeo. Hoje eu estou trazendo para vocês mais um vídeo aqui de Monster Hunter World. E após o meio polêmico último vídeo aí, que eu falei sobre os 5 motivos e 5 pontos negativos no caso do Monster Hunter World, eu trago esse vídeo aqui agora para fazer os 5 pontos positivos do jogo. E eu confesso para vocês que é muito mais fácil achar pontos positivos no Monster Hunter do que negativos, porque é um jogo muito bom. Agora eu vou aproveitar esse vídeo aqui que eu posso elogiar, porque esse realmente é o foco do vídeo. E cara, Monster Hunter para mim é o melhor jogo de RPG até agora do ano e eu não sei se isso vai ser batido de frente por algum outro jogo. Só mais para o futuro para ver, está bem no começo do ano ainda, né? Mas o fato é que o Monster Hunter é um jogo incrível, é muito bom, é viciante e eu estou jogando para caramba. Mesmo depois de ter zerado eu continuo jogando e eu não consigo parar, cara. Eu não consigo. Eu deixei de jogar vários jogos que eu jogava para ficar só no Monster Hunter porque o jogo realmente me viciou. Então neste vídeo aqui eu vou falar para vocês os 5 motivos para você pensar em comprar o Monster Hunter World, que é um jogo excelente e muito bom, né? Então este vídeo aqui agora, sem muita polêmica, vamos falar bem desse jogo maravilhoso chamado Monster Hunter. Antes de eu começar o vídeo, então deixa o seu like aqui embaixo para apoiar o canal, me segue nas redes sociais e se não é inscrito, se inscreve aí. Outra coisa é, baixa o aplicativo do canal para você receber notificação dos vídeos novos em tempo real, que aí é bem melhor que o YouTube bugadão, né? Que não entrega os bagulhos do vídeo. Agora vamos embora começar aqui para falar os 5 motivos para você jogar o belo Monster Hunter World. O primeiro e principal motivo, acredito eu, é todo o arsenal do jogo. O jogo, ele possui 13 tipos de armas, que são armas incríveis, armas boas, cada arma com a sua diferença. A gente tem armas de longa distância, a gente tem armas de distância mais próxima, a gente tem armas rápidas, armas mais lentas, armas com mais dano, armas com menos dano, armas com boa defesa. Cara, é arma para dar e vender. A princípio você pode achar que 13 armas é um número pouco, mas se você for ver o que cada arma faz, até você pegar a manha de cada arma, você vai ver que não é pouca arma. Mesmo eu com 200 horas de jogo, eu não consegui testar todas as armas ainda, tem arma que eu não testei. Ou seja, é um número excelente de arma, cabe muito bem. Se tivesse mais, eu acredito que ficaria meio ruim, você não conseguiria testar tudo, né? Essas armas, elas mudam de design conforme você fabrique, né? Então, ou seja, você tem a espada grande, por exemplo, mas você tem a espada grande de cada monstro do jogo. Assim, existem espadas grandes com danos elementais diferentes, design diferente, ataque diferente e por aí vai. E além da quantidade boa de armas e de variedade no design das armas, a gente tem as armaduras do jogo, que pra mim é a melhor coisa que tem, cara. São mais de 100 peças de armaduras. Cara, eu parei, eu ia contar, eu cheguei aqui, comecei a contar as armaduras que tem no jogo, mas cara, é muita armadura. Ou seja, você tem uma gama variada de armaduras com designs diferentes de cada monstro. Cada monstro que você mata no jogo é necessário pra você fabricar a sua armadura e a sua arma. E a evolução, a progressão do jogo é com base nas armaduras e nas armas. Se você é fã como eu aqui de jogos que tem armaduras diferentes, armaduras bem boladas, armas com designs legais, cara, o Monster Hunter, ele é praticamente feito pra você jogar ele. Porque ele dá tudo isso pra você de uma forma muito boa, muito legal, e que seu personagem fica style em alguns casos, né? Porque o jogo, ele te obriga a você misturar armaduras, que é pra fazer a sua build, né? Mas, cara, o arsenal do jogo é simplesmente excelente. Fora a diversidade de itens que a gente tem pra ajudar, né? Itens que aumentam a defesa, ataques, armadilhas, tipos de balas diferentes, que dão efeitos diferentes se você estiver usando uma arma a longa distância, por exemplo. Cara, é uma infinidade que você fica até um pouco perdido de tantos itens que tem no jogo, de tanta coisa no arsenal ali rico pra você poder usar. É uma das melhores coisas do Monster Hunter World, sem dúvida. O segundo ponto positivo aqui do jogo são os mapas que são muito bons também. O jogo, ele é dividido em alguns mapas, né? Ele não é totalmente mundo aberto. Eu não sei se tem como chamar isso de semi-mundo aberto, né? Porque em cada mapa que você entra, é um mapa bem grande e você pode explorar ele totalmente. E os mapas aqui não são mapas vagos, né? Os mapas são densos. Você tem segredos que você pode descobrir em algumas partes do mapa. Você pode pegar recursos, descobrir ninhos de monstros e muita coisa, cara. Tem muita coisa que dá pra você explorar no mapa. Tem lugar que você não consegue descobrir, cara. Você descobre depois de um tempo que, ah, tem um lugar escondido aqui e tal. Você não sabia que tinha no mapa. E cada mapa com o seu design diferente, né? Os Planaltos Coralinos, por exemplo, é um dos mapas. É o mapa, eu acho que, mais bonito do Monster Hunter. Vale pro Trefato, é também um lugar medonho aí, mas um mapa muito legal. Cada mapa tem a sua diferença total de ambiente. Muda totalmente o ambiente. O que faz você sentir aquela diferença quando você chega no mapa. Então, o design dos mapas são muito bem feitos. São muito legais. Uma pena que não tem mapa de gelo, né? Os outros Monster Hunter aí, tem Monster Hunter que tinha mapa de gelo e, infelizmente, não temos aqui. Mas, os mapas continuam sendo lindos e belos. E muito legais de se explorar. Que você passa o tempo e nem vê nessas belezas. O outro fato positivo aqui, está em relação ao modo de progressão e ao tempo de jogo. O que que isso quer dizer? Muita gente pega jogos, principalmente fãs de RPG, e quer curtir bastante o jogo, né? Você pagou caro no jogo, você quer curtir o jogo por dias, por meses. Ou até por quase um ano. E o Monster Hunter, você consegue fazer isso perfeitamente, tá? O jogo lançou, acho que já faz dois meses, já aí. E até hoje, eu tô jogando e ainda tem coisa pra fazer. O Monster Hunter, ele tem uma durabilidade muito boa, uma longevidade de vida muito boa. Não é igual muitos jogos, né? Que você joga e zera, assim, em 20 horas, até menos. Não. Você vai gastar o dinheiro e você vai fazer valer o seu dinheiro. Você vai conseguir jogar por muito tempo. Inclusive, esse tempo maior dele está atrelado a um próximo item que eu vou falar aqui, ok? Mas foca aqui no tempo. O tempo e a progressão do jogo é muito gostoso de se fazer. Eu falei no último vídeo que o jogo é focado em grind, né? Você matar o mesmo monstro várias vezes, isso pode ser ruim para alguns. Mas o grind, ele se justifica totalmente com o sistema de progressão do jogo. Você não fica matando um monstro de graça. Você mata um monstro para conseguir peças para você fazer as suas armas e armaduras. Toda arma e armadura é feita a partir de peças de monstros, de um ou mais monstros. Então, ele te obriga a você matar o mesmo monstro até você conseguir todas as peças para fabricar a sua armadura. Só que essa progressão não me fez sentir um peso, né? De você ficar matando o mesmo monstro toda hora. Porque é recompensador, você está doido para aquela arma, você está doido para ocupar aquela armadura. Você acaba não ligando e matando, matando, matando o monstro. Doido para ver o resultado. Então, o sistema de progressão do jogo não torna ele cansativo. Sempre tem coisa nova para você buscar. Você fez um set, às vezes você acha um conjunto de set melhor que você pode fazer. E você vai lá e começa a farmar novamente. Então, você tem um objetivo, fora as joias que você pode farmar. Joias que também aumentam alguns status na sua build, né? A build do jogo, ela é feita pela armadura. Cada pedaço de armadura dá um bônus e você combina as armaduras. Então, se você gosta de usar uma armadura igualzinha, talvez você não consiga tirar totalmente proveito. Porque no jogo você mistura muito as peças das armaduras, a fim de fazer uma build final muito boa. Mas, essa progressão acaba que fica leve, fica até sutil. Você não fica tão cansativo. Uma exceção lá do final do jogo que eu falei no outro vídeo. Mas, a progressão do jogo é muito boa, muito tranquila. Você joga bastante. Fora se você tiver amigos aí que você pode jogar, juntar no multiplayer. E fazer aí o grind, matar os monstros juntos. Que é bem mais divertido. Então, você não sente isso. Então, um dos pontos também muito positivos e muito legal do jogo. É essa longevidade que o jogo tem e essa progressão que você não fica puxado de jogar. E é muito legal. E como eu falei aqui, em relação ao tempo de jogo. A Capcom está dando uma atenção super especial para o jogo. E isso é um dos pontos positivos com certeza. O Monster Hunter World foi o jogo mais vendido da Capcom. E a política que eles estão adotando com o jogo é muito boa. Primeiro que a gente não tem microtransações. A gente tem o pacote deluxe que adiciona uma esquina. Mas fora isso, não existe nenhuma microtransação dentro do jogo. E o legal é que a Capcom recentemente adiciona eventos no jogo. Tem rotatividade de eventos a cada semana. Tem eventos novos que você pode fazer. Tanto se você for level baixo ou alto no jogo. E também tem as DLCs gratuitas. Eles adicionaram alguns sets no jogo. Como, por exemplo, a gente tem o set do Samurai. Que vem na expansão. A gente tem o set da Eloy. No caso do PS4. Que veio de graça para a galera. Só você fazer a quest. O set do Ryu também. Vai vir o set do Dante. Do Devil May Cry. E tá vindo muito conteúdo ainda. O jogo lançou há dois meses. E ainda tem previsão de conteúdos novos para vir. Assim como monstros novos. Recentemente chegou um monstro novo chamado Devil Joe. E todo mundo agora consegue matar. Então conteúdos estão sendo recentemente adicionados no jogo. De forma gratuita. Você não precisa pagar por nada. Você pode aproveitar da forma que você quiser. Isso é muito bom. Coisa um pouco rara hoje em dia, né? E tá de parabéns a Capcom. Com esse trabalho no Monster Hunter World. Eu não tenho o que criticar. E por último aqui eu falo da interface do jogo. Eu particularmente vi gente reclamar da interface. Mas eu achei a interface muito boa. Ela é limpa. Você consegue entender. Embora a complexidade do jogo seja muito grande. Você não fica muito perdido. Claro, tem detalhes ou outros que você acaba descobrindo depois. Mas quando você descobre a interface te ajuda de uma forma absurda. Primeiro que na verdade não só a interface. Mas a praticidade em geral do jogo mudou muito. Pra quem jogou os Monster Hunter Antigo sente isso, né? Pra quem é novato acha que é uma coisa normal. Mas por exemplo, no Monster Hunter Antigo eu acho que você não tinha o baú nas expedições. Então você ia no mapa pegar algum item e você ficava cheio. Você tinha que sair, voltar pra cidade principal pra colocar os itens no baú. Pra voltar novamente. E agora não. No Monster Hunter você tem a praticidade ali de você voltar no baú. De você, por exemplo, viajar em acampamentos. Tem acampamentos nos mapas. Os mapas são um pouco grandes. Você pode viajar rapidamente em alguns pontos de acampamento. Coisa que não tinha. Então o jogo facilitou muita coisa. Que era um pouco burocrática. E deixou mais fácil. Isso aí é mais perceptível aos olhos dos veteranos. Mas também temos o menu que é intuitivo. Você agora pode experimentar a armadura. Ver como a armadura vai ficar. Juntar todos os conjuntos de armadura ali. Ver o bônus que ela vai dar. Cada armadura dá um bônus. Ver o bônus que ela vai dar pra ver. Ah, vai ficar bom no meu personagem. E você vai gastar seus recursos pra fazer a armadura. Você pode experimentar a armadura pra ver se ela vai ficar bonita. Se você quer ficar fashion. Vai lá e experimenta a armadura. Então o jogo ele te dá acessos bem fáceis. Menus bem fáceis de você entender. E o jogo tem uma mecânica difícil. Mas eles conseguem suavizar isso aí com o menu. Que é muito da hora. E antes de terminar o vídeo. Eu vou adicionar aqui um motivo extra pro jogo. Que é a sua jogabilidade em geral. Eu acho que isso já é um pouco óbvio. Mas eu vou mencionar ela aqui. O Monster Hunter ele apresenta uma jogabilidade muito boa. Uma jogabilidade excelente. Você consegue sentir o peso da arma. Você consegue sentir a física do jogo. O jogo tem uma movimentação muito boa. Bem próxima do real na minha opinião. O que torna o jogo mais envolvente pra você. E outra coisa também. São os monstros do jogo. Óbvio né. O foco do jogo é matar monstros. E os monstros são excelentes. Os designs são excelentes dos monstros. Cada monstro tem a sua diferenciação. Cada monstro é um estilo de luta diferente. Então cada batalha é uma batalha nova. Uma estratégia nova. Os monstros se diferenciam muito entre si. Então com essa divergência. Essa total diferença entre cada monstro. Entre mudança de estratégias. Torna a jogabilidade do jogo excelente e bela. E esse daí foram os 5 pontos positivos de Monster Hunter World. No meu ponto de vista como eu disse. É um jogo que os pontos positivos pra mim. Pesam muito mais que os pontos negativos que ele tem. Mas é questão de gosto. Como eu disse esse vídeo aqui. Eu faço mais um vídeo de opinião. Principalmente as partes negativas do jogo. Então eu recomendo. Óbvio você assistir as duas partes. Colocar na balança aí. Se você vai querer jogar o jogo ou não. Pelo meu estilo de jogo. Eu me apaixonei pelo Monster Hunter World. E como eu falei. O melhor jogo de RPG até agora. De 2018. Então eu fico por aqui com esse vídeo. Deixa seu like aqui embaixo. E se você ainda não se inscreveu no canal. Se inscreve aí rapidinho cara. Que você está perdendo tempo. Se inscreve aqui embaixo. Muito rápido. Então eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. E tchau. 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 Tchau.